Aos poucos, a população mutuense está sendo imunizada contra a Covid-19. Neste sábado, dia 17, das 6 às 8 horas, acontece mais uma etapa do drive-thru da vacinação na prefeitura de Nova Mutom. O público-alvo desta etapa são os idosos com 69 anos. Apenas pessoas que forem de carro ou moto vão receber a primeira dose do imunizante. Para aquelas pessoas que não conseguem vir com o veículo, podem estar procurando a central de vacinas, que lá vai ter 30 doses, o PSF Jardim Primavera a partir das 7 horas e o PSF Flor do Cerrado a partir das 7 horas também. Nos PSF vão ter 10 doses, cada PSF. Então, sempre a quantidade maior vai ser no drive-thru. No sábado, a primeira dose do imunizante será aplicada entre as 6 e as 8 horas no estacionamento da prefeitura. Depois deste horário, serão vacinadas apenas as pessoas que necessitam da segunda dose. Devem comparecer para tomar a segunda dose os idosos que participaram do primeiro drive-thru, dia 27. De preferência das 8 às 11 horas. A gente vai estar aqui no estacionamento aguardando esses idosos para a segunda dose. Então, a gente primeiro vai fazer as primeiras doses, das 6 às 8 e a partir das 8 é a segunda dose até as 11 horas no drive-thru. A segunda dose também vai ter nos outros três pontos de vacina, que é na central de vacina, das 6 às 18 para a segunda dose. E no PSF Flor do Cerrado e Jardim Primavera, das 7 à meio-dia. E no PSF Flor do Cerrado e Jardim Primavera, das 7 à meio-dia.